Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Igreja Unaspe em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Neste sábado teremos Impacto e Esperança e os pastores da nossa igreja prepararam um recado especial para você. Olá, querida igreja! Nesse sábado 30 de outubro, nos unimos para o Impacto e Esperança. Esse projeto missionário da nossa igreja acontece em toda a divisão sul-americana desde 2007. E desde esse período levamos esperança para as famílias por meio de livros. Enfrentamos, é claro, um momento que ainda é delicado, mas mesmo assim vamos em frente. Afinal, a esperança sempre encontra um caminho para acontecer. Por isso, querido amigo, nós te convidamos para participar desse grande movimento missionário. Vamos impactar nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, família e outras pessoas que nem sequer conhecemos, por meio da literatura. Na saída do culto, você receberá 20 livros para entregar onde você preferir. Se você quer distribuir o livro também para pessoas que estão distantes, compartilhe a versão virtual em igrejonaspe.org.esperança. Você vai ter acesso ao livro online e as crianças também têm a sua própria revista. Isso mesmo. Depois disso, queremos te ouvir, saber suas experiências, ver os milagres que aconteceram e desfrutar dos resultados das vidas que foram transformadas por sua ação. Registre os momentos e marque a gente, arroba igrejonaspe. Impacto e Esperança. Participe e faça a diferença. Atenção, papai e mamãe. As classes da Escola Sabatina para vocês estão acontecendo no prédio das crianças. Então, se prepare, se organize e participe desse momento de troca de experiências, aprendendo uns com os outros. Os pontos de coleta do mutirão de Natal já estão em funcionamento aqui na igreja, nos condomínios e na Asa. Não deixe de doar para que outras famílias tenham um Natal de amor, um Natal de esperança. Se você quer contribuir por transferência bancária, lembre de colocar o valor inteiro e mais um centavo. Assim, nós saberemos que é para o mutirão de Natal. Neste sábado, teremos a live Milagres Atuais às 16 horas. Muitos testemunhos, música, mensagens. Então, já coloque aí o seu despertador para, depois que entregar os seus livros, você participar dessa grande oportunidade, convidando seus amigos para ouvirem sobre o cuidado de Deus por nós. Participe! Neste Domingo de Esperança, teremos o segundo episódio da série de estudos, A História da Redenção. Desta vez, o tema será a esperança de restauração. Sempre temos algo a mais para desvendar e aprender sobre o plano divino para salvar a humanidade. Então, não perca essa reflexão que será feita pelo pastor Hernani Júnior, às 19h30, no YouTube da nossa igreja. O Ministério da Mulher conduz a Quarta de Poder nesta semana. Vamos fazer uma grande corrente de oração e ajuda ao próximo. A transmissão será às 19h30 no YouTube da igreja. Será um momento muito especial, então dedique tempo para ter esse encontro com Cristo. A igreja tem muitos conteúdos para você e sua família. Você já acompanha o Minutos de Esperança? Todas as segundas e quartas, mensagens inspiradoras para iniciar seu dia na presença de Deus. A igreja também tem um site que te leva direto ao Flickr. Lá você encontra todas as fotos dos nossos cultos. Confira todas essas novidades que estão esperando por você. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Nasca em Destaque. Legenda Adriana Zanotto